E já tava tudo marcado, como ia rolar, curtir o cyberfunk e depois transar Tu me dá buceta que eu te duvido, Alteixeira vai mandar pra ela E depois transar Bota a mão no joelhinho e flexiona Bota a mão no joelhinho e flexiona Flexiona, flexiona Flexiona, flexiona Flexiona, flexiona Flexiona можно de ... botão полa no Şu� oi mandelao! o sapalo! e a Codinho Teixeira DJ Chico back DJ Mimo que convoca e tu não vai se esquecer Glória a teu nome, hein? DJ Teixeira na putaria